Quando você me ouve cantar Venha não creia, não corro o perigo Digo, não digo, não ligo, deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual quando canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto, estou longe e perto Sinto alegria, as tristezas e brinco Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Quando você me ouve chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo, não deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal, tudo Tudo mudou no miludo e contudo É a mesma porta sem trinco O mesmo teto E a mesma lua fura nosso zinco Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco São cinco Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco São cinco São cinco Sim, são cinco Cinco São 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 cinco Se inscreva no canal